Contou Uma aventura Léo, como você dá a chance da aventura? Não, muito mais Alguém tá louco E aí? Tá gostinho dessa aventura? É uma aventura, né gente? Uma aventura Uma aventura noturna Vixe, meu... Sacando André, um atleta Estamos aí pra pegar mais um alvo aí, né? Tô sintonizado na Audi TV Bora Roda Mais amigos ficando pra trás Fica aqui André, rapidinho Pra me aparecer Olha pessoal Vai subindo o morro do teleférico Decidimos Subir o morro Pela trilha Deixa eu arrumar minhas coisas aqui Como é meu gatinha? Pera aí gatinha Pera aí Pera aí Tô guardando aqui André Pra vocês verem o visual como é que é aí, ó Visual e o pessoal estão atrasados, né André? O pessoal tá atrasado Vira aqui a câmera, ó Pera aqui André Pera aqui André Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí André Pera aí 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 Pera aí